Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui um novo vídeo E hoje eu vou gravar um vídeo que eu adoro muito assistir no YouTube Então eu decidi gravar um também É um haul das minhas últimas comprinhas Das coisas que eu andei comprando nesses últimos meses Eu tava esperando o último item chegar, que chegou hoje Pra eu poder mostrar tudo pra vocês São coisas que eu queria muito Então eu tô muito ansiosa pra eu compartilhar com vocês Eu também vou mostrar tudo direitinho E vou falar onde eu comprei Pra se vocês se interessaram por alguma coisa também poderem comprar Eu separei esse vídeo em categorias Pra ficar mais organizado a forma de eu mostrar as coisas pra vocês Então vamos começar com a categoria cabelo Então, a primeira coisa de cabelo que eu comprei Foi isso aqui, que é um negócio que eu vi na internet E um monte de gente tava usando Que é uma paradinha de você fazer cachos Sem precisar usar nada quente, nenhuma fonte de calor Então basicamente vem essa coisinha aqui, a fofada E vem duas chuchinhas E aí você vai colocar no seu cabelo assim Você vai enrolar Você prende com essas duas chuchinhas no final E aí você dorme com esse aqui no seu cabelo No dia seguinte ele é pra acordar Do lado cacheado, né? Eu já vi várias pessoas fazendo Teve pessoas que eu vi que ficou bem cacheado, né? Fez a voltinha direitinho do cacho E tem algumas pessoas que ficou mais ondulado Quando eu fiz, ele ficou mais ondulado Mas eu vou tentar fazer de novo E aí eu mostro pra vocês como que ficou O próximo item eu tava muito ansiosa pra testar Porque também viralizou muito na internet E a minha máscara de cabelo que eu usava Era o modo agoticário e ela acabou E essa máscara aqui chegou exatamente no dia Que a minha máscara acabou Então eu fiquei muito feliz Eu comprei essa máscara aqui da Fino E eu ando testando ela E meu cabelo realmente tá ficando muito hidratado Eu tô adorando Além de ser um produto que, gente, que tem um cheiro Meu Deus, se eu pudesse dar isso aqui pra vocês cheirarem, sério É um cheiro maravilhoso É um cheiro de produto de salão, sabe? Muito bom E o último produto de cabelo é esse olhinho Que foi o que chegou hoje Esse aqui é de uma marca que se chama In Honey E eu tava muito ansiosa pra testar produtos dessa marca também E eu peguei dessa coleção aqui Ele tem várias coleções, né? Cada uma serve pra alguma coisa, né? Mas eu peguei essa aqui Porque na época quando eu pesquisei Eu achei que seria melhor Pro que meu cabelo tava pesquisando Porque pelo que meu cabelo estava precisando Hoje eu testei ele também Eu passei no meu cabelo Ele tá até bem brilhoso Ó E, gente, o cheiro dele Meu Deus, eu fiquei de cara Eu não esperava um cheiro tão gostoso Mas tem um cheiro maravilhoso Esses dois produtos aqui, gente Meu Deus Eu achava que eu já tinha cheirado produtos de cabelo Muito cheirosos Mas depois de cheirar esses dois Eu tô repetindo muito cheirar, né? Mas enfim Esse negocinho aqui de fazer cacho Eu comprei ele na Shopee Mas eu já vi ele vender em vários lugares Na Amazon Na Shein Eu sei que você encontra em vários lugares Mas eu comprei na Shopee Eu paguei 12 reais Se eu não me engano E ele é super molinho Eu vi algumas pessoas reclamando Que às vezes Essa esponjinha que tinha aqui dentro Era meio dura Então na Shopee tava tudo bem Essa máscara de cabelo Eu comprei na eStyle Que é um aplicativo E é um site também Inclusive eu tenho um cupom de desconto com ele Se vocês quiserem usar E chegou tudo certinho também E esse olhinho aqui de cabelo Eu comprei com uma moça Que mora no Japão Ela tem uma lojinha lá no Instagram Chama Rezão Japão E ela importa esses produtos pra gente A gente importa dela no caso E deu tudo certo também Comprei com ela Super amo Um monte de pessoas já compram com ela Vamos pra próxima categoria Que é maquiagem Eu descobri esses tempos Que eu fico melhor Com cores Mais Inverno Acho que é assim que fala A maioria dos meus botões Era uns vermelhos Ou meio alaranjados O que eu também gosto Pra ser bem sincera Mas como Esse tipo de tom Geralmente são rosinhas Eu decidi comprar então Alguns lip tints Lip balms Que são rosinhas E eu comprei Esses três aqui Esse aqui foi o meu favorito Disparado Que é o da Peripera Mas ele é muito lindo Ele é um rosinho Vou passar aqui pra vocês verem Muito, muito lindo E sem contar essa embalagem Que é muito fofa A gente vê um assim Eu tinha dessa coleção aqui Da Normand Esse aqui era um dos meus favoritos Então eu peguei esses outros dois Que também são maravilhosos Esse aqui é o que eu usei Junto com esse aqui Pra fazer a boca que eu tô Agora Ele é mais clarinho É um tom mais suave De rosa E aí tem esse outro Que a embalagem é muito linda E eu achei ele Um rosa mais estalado Assim, um rosa bem chiclete Vocês conseguem ver aqui Os três tons de batom Esses três aqui Agora eu não lembro Exatamente onde eu comprei Se foi na E-Style Ou na Shopee Mas de qualquer jeito Tem na E-Style E tem na Shopee Na Shopee Eu gosto de comprar Numa loja específica Que é uma loja Que eu tenho certeza Que vende produtos originais E também tem na E-Style Se vocês quiserem comprar lá Já que vocês Se vocês irem comprar A máscara de cabelo E batom na hora Então Também tem na E-Style A próxima categoria São coisas pra unha Especificamente Esmaltes Esse aqui É muito fofo Ele é um tom rosinha Com umas bolinhas E ele tem Umas florzinhas Se vocês repararem Esse aqui Eu comprei na Shein Inclusive Essa marca aqui Eu já vi que eles têm Vários outros esmaltes Muito bonitinhos Comprei Esse esmalte aqui Da Risqué Que é um dos meus Brilhos favoritos Ele é muito Muito lindo Sério gente Pra você fazer Umas unhas muito fofas Fica maravilhoso Esse aqui É o Glitter Risqué As Mil Purpurinas Esse esmalte aqui Que é também Um de glitter Mas ele é mais Com fundo rosado E tem uns glitters Um pouquinho maiores Inclusive é o esmalte Que eu tô usando Na minha mão hoje Eu tô usando no fundo Esse esmalte aqui Da Colorama Que é o próximo Que eu ia mostrar Que é na cor Algodão doce Junto com esse esmalte Aqui da Ana Castela Que eu nem sabia Que era da Ana Castela Quando eu comprei no mercado Que é o Estrela de Rodeia Eu usei esses dois Pra fazer as minhas unhas E gente Foi o meu combo favorito Porque olha como fica bonito Assim Até de longe Você que consegue reparar No brilho É muito 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 lindo Enfim Esmaltes muito lindos Novos pra coleção E a próxima coisa Foi uma Comprinha meio tecnológica Que na verdade foi tecnológica Que foi um fone Sem Um fone bluetooth Novo Eu uso muito Aqueles fones Aqueles airpods Que são só um fonezinho Assim No ouvido Mas as vezes ele machuca O meu fone O meu ouvido Então eu queria um maior Então eu comprei Esse aqui Que é o QCI E ele é muito bom Gente Sem contar que ele é muito lindo Eu peguei na cor branca Mas se não me engano tem preto Eu não sei se tem outra cor Mas enfim Eu peguei na branca Porque eu acho mais bonito E sério gente A qualidade dele também É muito boa E ele tem esse negócio De cancelar som Sabe E ele também fica muito bonito Mas enfim Muito bom A qualidade dele é muito boa O som é super gostosinho De escutar E o próximo item Com certeza Foi o meu item favorito De tudo que eu comprei Eu comprei Esse tênis Da Adidas Que além de ser Super confortável Ele é muito Muito lindo Olha isso Tá aí o nome do modelo Pra quem quiser Vocês me perguntam bastante E ele é muito lindo Gente Eu uso ele todo dia Ele é um rosinha Clarinho Eu precisava muito de um tênis Eu não tinha nenhum tênis bonitinho Mas agora eu tenho E ele é lindo A próxima categoria Que é a última São roupas Nos últimos tempos Eu fiz uma limpa No meu guarda-roupa Eu tirei várias roupas Inclusive Eu tô vendendo várias roupas E acessórios na Enjuei Então eu tô mudando meu estilo Tô vendendo várias coisas Eu vou deixar o link Do meu Enjuei aí embaixo Porque eu tô sempre Colocando coisa nova lá E vendendo mais coisas Eu fiz uma compra na Enjuei E foi uma compra que assim Eu definitivamente Não errei É essa blusa Vestida aqui Que eu já usei Inclusive Eu já fiz Um look Com essa peça E muitas pessoas Achavam que não ia ficar bom Que não ia ficar bonito Mas quando eu montei a roupa Vocês acharam muito linda Mas infelizmente Eu também não sei De onde é que é Então eu não consigo dizer pra vocês Mas é uma peça Super bonita E que fica muito fofa Você botando uma calça Por baixo A próxima peça É uma das peças Que estava Na minha listinha De coisas que eu precisava comprar E eu ia comprar isso aqui Num site Na internet Mas eu fui dar uma voltinha No shopping E quando eu entrei na Renner Eu achei a saia Exatamente igual a que eu queria E eu acabei comprando Que foi essa saia aqui Que é uma saia normal Mas super linda O tecido muito bom E eu comprei ela na Renner Se você está vendo esse vídeo Quando eu postei Essa saia Provavelmente ainda está Em coleção Compra Porque além de ser super linda Você poder combinar ela De várias formas A qualidade é muito boa As próximas compras Foram feitas na Shein Então a primeira blusinha Que eu comprei Foi essa blusinha branca Basiquinha Super lindinha Super confortável Eu achei que eu não ia gostar dela Porque geralmente Eu não gosto desse tipo de corte De manga Assim Mas ela ficou super confortável E super linda Comprei essa rosinha aqui Que foi simplesmente Eu acho que uma das melhores Peças de roupa Que eu já comprei Essa blusa aqui Que eu uso praticamente Todos os dias Essa blusa Ela é linda Eu peguei Esse corte Esse corte Fica muito lindo E me valoriza muito Então eu adoro E ela é rosinha O tecido é muito bom Eu amo comprar na Shein Na loja Daisy Dentro da Shein Porque geralmente A qualidade dos produtos São maiores Tanto que os preços São um pouco mais caros Do que os outros produtos Da Shein mesmo E essa blusa aqui Foi tão boa Que eu comprei A versão dela Branca A branca eu ainda Não usei muito Eu acho que eu usei Dois dias Mas enfim Tão boa Quanto a outra E comprei Algumas blusinhas De manga longa Também Comprei Essa normal Aqui Rosa Lisa De manga longa E aí ela tem Esse corte aqui Bem aqui em cima Que eu gosto bastante Pra usar por baixo Essas blusas Eu pensei mais Tipo quando eu quiser Usar um casaquinho Que tiver mais detalhes Ou uma saia Com mais detalhes Aí eu uso Essas blusas Mais simples A outra blusa É essa aqui Que daí eu já pensei Numa blusa mais decoradinha E ela é muito linda Mas eu não sou muito fã Desse corte Quadrado De blusa Sabe Mas ela é muito bonitinha Então Pegando a calça Saia Short Certo Ela vai ficar bonita E a outra blusa Foi uma versão Daquela rosa Só que um corte Diferente Branca Normal Eu gosto bastante Desse tecido Assim Que as vezes Ele parece que não esquenta Mas ele esquenta muito Gente Essas blusas Assim também São muito legais De colocar por baixo De blusas de manga Curta As vezes no inverno A gente quer usar Uma blusa de manga curta Que a gente gosta E aí dependendo Da blusa de manga longa Que coloca por baixo Fica muito bonitinho E aí Só pra não ficar Assim Tão Sem graça Eu comprei Esse conjuntinho aqui Que é muito bonitinho Tem essa regatinha aqui É um tom mais roxinho E ela é muito bonitinha Ela tem esse babadinho aqui Quando você coloca no corpo Ela O babadinho vai pra frente E aí ela vem Com esse casaquinho aqui também Eu adoro Essas blusas Que vem com casaquinho Porque eu posso usar Um casaquinho com outras coisas Ele é bem levinho Bem fresquinho E a última blusa É essa aqui Que é uma bata rosa E atrás Ela tem esse detalhe De laço Eu achei ela muito linda Mas eu acho que Se eu tivesse pego Um número menor Ela ia ficar mais bonita Mas enfim Ela fica muito bonita Com um shortzinho Vai ficar muito bonitinha E a última peça Que com certeza Também entra pra lista Das melhores peças de roupa Que eu já comprei É essa calça Moletom Que tem essa abertura Assim Flair Embaixo E essa calça Gente Eu quero comprar Todas as cores dela Porque ela simplesmente Ficou linda O caimento dela É lindo Eu não sou Uma pessoa alta Eu tenho 1,60 1,61 Sei lá Por aí E é muito difícil Encontrar calça Porque sempre quando eu compro A cintura alta Vem aqui quase no meu peito E a cintura baixa Sempre fica esquisita Fica muito apertada Mas Achei uma calça de moletom Que ficou boa Aí eu peguei essa aqui Que se eu não me engano É a cinza E gente Essa calça é incrível Essa calça é incrível Eu quero todas as cores dela Ela é maravilhosa Bom gente Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Eu mostrei tudo Eu acredito que eu não tenha esquecido nada Porque eu fui anotando no papel Enfim gente Se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixa aí nos comentários Porque eu posso fazer Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Porque isso ajuda demais Apoia muito Ativar as notificações Pro YouTube te lembrar De quando eu postar vídeo Me seguir nas minhas redes sociais Lembrando que na descrição do vídeo Eu deixo todos os cupons de desconto Porque às vezes vocês me perguntam Foi isso gente Um beijo Tchau e até o próximo vídeo